E morena chegando, vem dançar A dança do Papo Lasca Florinho vem pra cá, pra ele Vem pra o pé, pra dançar do Papo Lasca Vem ser a dança do Papo Lasca A nova dança do Papo Lasca Você chegou o Papo Lasco Vai ficar no Papo Lasca Vem ser a dança do Papo Lasca A nova dança do Papo Lasca Você chegou o Papo Lasca A nova dança do Papo Lasca A nova dança do Papo Lasca A nova dança do Papo Lasca Por essa satisfação Vem ser a dança do Papo Lasca A nova dança do Papo Lasca A nova dança do Papo Lasca A nova dança do Papo Lasca Você chegou o Papo Lasca Vai ficar no Papo Lasca Vai ficar no Papo Lasca Vai ficar no Papo Lasca Vem pra cá, pra entrar Vem pra cá, pra entrar Vem ser a dança do Papo Lasca A nova dança do Papo Lasca O Papo Lasca A dança do Papo Lasca Florinho vem, 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 vem César 1 e ao rio Enquanto a dança do papo, Oscar Enquanto a dança do papo, Oscar Você chegou a pula, se o cara Carregando o papo, Oscar Hoje a gente vai estar aparecendo na serra O pregando-me, o cara de Zalécio Para o bairro, missão de uma atista Para a rua, força Como você não deixa ter venido O que é isso? Música Música Música